Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo vai lá responder, vai dar coraçãozinho, tá bem meninas e meninos? Gente, hoje eu vi um vídeo do Carlinhos Vidente que vocês não vão acreditar. Meu Deus do céu, o Carlinhos tá super revoltado com o que ele está vendo aí no Brasil, né? Enquanto milhares de pessoas morrem todos os dias, né? O governo realmente não tem feito muita coisa, né? Aliás, vocês perceberam que nos últimos dias o governo tem tentado até esconder os números verdadeiros das pessoas que morreram com o corona? É algo muito triste realmente. E aquelas famílias que ainda nem receberam aquela primeira parcela da ajuda dos 600 reais? Misericórdia. Eu quero aproveitar e deixar aí o link do meu Instagram aí de baixo pra vocês começarem a me seguir e também o link dos meus outros dois canais do YouTube pra que vocês não deixem de se inscrever lá porque tem vídeos novos, tá bem? Gente, infelizmente eu tenho que trazer notícias boas e ruins, né? Infelizmente, quando se trata do Carlinhos, ele sempre traz pra gente notícias que infelizmente pra muitas pessoas não é a melhor notícia, né? Mas a gente tem que realmente passar essas informações. Olha o que disse o Carlinhos. Então preste atenção. Se você já tem fé em Deus, enjoelha. Jogue esse joelho, esse rapaz, o senhor no chão. Esse joelho que tá cheio de caro que você nem nunca enjoelhou pra nada, mas caro de você não fazer porra nenhuma, tem pregui de enjoelhar. Vai pedir adeus, porque nós estamos chegando num país, num mundo, que não é só o Brasil, não é o mundo. Mas o Brasil é o país mais fraco. O Brasil, Venezuela, África do Sul. Mas o Brasil vai ser o país que mais vai morrer gente com essa epidemia. Claro que, claro que vai aparecer os bãozinhos pra falar que não tá morrendo ninguém. Tá entendendo? Então esse tipo de coisa, o governo de São Paulo deveria levantar a cabeça, deixa João Dória, pelo amor de Deus, João Dória. Tá? Todos esses alimentos que você tá mandando pras comunidades aí, não entrega lá a mão de líder comunitário não, que estão fazendo campanha pro vereador pra próxima campanha, João Dória. Tá entendendo? Começa a levar comida pras pessoas, você me arruma o esquema pra você entregar, pra você entregar na capital, se envolver vereador, João Dória. Tem gente, presidente de bairro aí enchendo rápido de dinheiro, tá? Fazendo campanha pra vereadores. Tá? Então, preste atenção, João Dória. Presidente Bolsonaro, hein? Sabe que isso não vai ficar até o final mesmo? Deixa eu pedir pro senhor. Com essa putaria, para com essa putaria de ficar com picuinhas, com João Dória, com governadores, investe no povo, senhor Bolsonaro. Eu não sou nada contra o senhor, não sou contra o senhor de nada, não. Eu sou contra o que tá acontecendo no Brasil, Bolsonaro. Eu sou contra o que tá acontecendo. Seu Bolsonaro, só pra vocês entenderem, essa semana foi o pessoal dos times do Brasil. Nos próximos dias, Bolsonaro, é as pessoas de outras coligações, pessoas que estão passando fome, é as famílias que começam a derrubar lojas, a derrubar mercado, a dar de comida, tá? E a polícia vai meter o cacete pra cima, que a polícia tem nada a ver com isso, mesmo sabendo que tá batendo num pai de família. Tá entendendo, senhor Bolsonaro? Porque tem muito mais gente passando fome do que esse pessoal que tá indo atrás, fazer campanha, nas ruas, no final de semana, brigando pelo senhor, senhor Bolsonaro. Vai chegar uma hora que esse povo que tá indo pra rua, aí no plenário fazer baderna, brigar a favor do senhor, esse povo vai começar a virar contra o senhor, porque eles vão ver que a situação tá piorando, senhor Bolsonaro. E em vez de você tá falando de política, o senhor e o senhor João Doria para com essa putaria, começa a levar a convida pro povo, começa a fazer um plano de governo que você não fez ainda. Falar é fácil, senhor, ver o trabalho, senhor Bolsonaro. É fácil falar, senhor João Doria, de olho no lugar do Bolsonaro na frente. O senhor falar é fácil. E aí, o que vocês acharam? Meu Deus do céu, é algo assim fora do normal realmente, né? Agora eu quero o comentário de vocês. Deixa aí de baixo, o que vocês acham dessa história toda. E daqui a pouquinho eu volto com mais vídeo. E aí,